Nós estamos preocupados com a falta de investimentos em ativos produtivos, o novo investimento. Então, James, nós entendemos que os fluxos globais de IDE aumentaram e chegaram ao máximo desde a crise. Mas onde você viu o maior salto? Sim, aumentaram significativamente. Passaram para 1,7 trilhão de dólares americanos. Aumentaram em 36%. O maior salto de IDE foi para os Estados Unidos e para a Europa, para os países industrializados, digamos assim. Isso é contrário ao que aconteceu no passado, quando o investimento aumentava, principalmente nos países em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, o IDE quadruplicou e na Europa aumentou em 180 bilhões de dólares. Esses aumentos que observamos no último relatório da UNCTAD, foi dito que eles são inesperadamente grandes. No entanto, há preocupações de que não haja uma força contínua para manter o dinamismo. Você pode nos dizer o porquê dessas preocupações? Sim, é verdade. Se você analisar a composição do aumento, basicamente ele é motivado por fusões e aquisições. E uma grande parte dele, cerca de 200 a 250 bilhões, é basicamente o resultado da reconfiguração de proprietários. O que significa que algumas companhias estabelecem empresas fora de seus países sede e eventualmente mudam sua sede para lá. E aí os ativos que estavam em seus países de origem se tornam um investimento estrangeiro. Isso é um ponto. O outro é que os aumentos em fusões e aquisições não são investimentos de raiz. O novo investimento estabelecido permanece em níveis semelhantes ao do ano anterior. E é por isso que estamos preocupados. Há falta de investimentos em ativos produtivos, um investimento novo. Isso acontece porque as companhias multinacionais ainda estão hesitando em expandir as suas operações em uma época de fraca demanda agregada global e há excesso de capacidade de oferta em todo o mundo. Você mencionou algumas tendências, tendências de fusões e aquisições. Mas um assunto muito comentado no momento é a desvalorização de moedas aparentemente deliberada. Como você acha que essa tendência contínua pode impactar o IDE ao longo de 2016, por exemplo? É uma questão muito complicada. A desvalorização das moedas impacta o investimento direto estrangeiro de diferentes maneiras. Depende da motivação do investimento. Depende do grau ou extensão da desvalorização. Normalmente, a desvalorização das moedas não afeta muito o IDE, porque o IDE é um investimento de longo prazo. Há inúmeros determinantes de localização, incluindo o tamanho do mercado, a taxa de crescimento do mercado e o ambiente de políticas e a facilitação dos negócios. Mas se houver uma desvalorização drástica, como aconteceu em 1997, durante a crise financeira asiática, a isso vai afetar bastante os fluxos de investimento direto estrangeiro. Primeiramente, se houver uma desvalorização como a que aconteceu recentemente nos mercados emergentes, aí o preço do ativo vai ficar mais barato. E por causa disso, o custo do investimento será menor. Isso pode encorajar os fluxos de investimento no país que tiver a sua moeda desvalorizada. Dito isso, isso vai afetar a operação do investimento já existente no país de formas diferentes. Se você produz bens e serviços para atender o mercado doméstico ou o mercado do país anfitrião, aí quando você remete seus lucros de volta, vai haver uma redução das receitas na moeda do seu país de origem. Se o investimento direto for feito em busca de eficiência, o que significa que você produz no país, mas principalmente para exportação, e o seu preço fica mais competitivo para exportar, então isso afeta as operações das multinacionais de maneiras diferentes. Nos mercados emergentes, eles também têm empresas multinacionais investindo no exterior, e isso vai tornar o investimento externo mais caro. Isso desencoraja o investimento externo desses países emergentes, das multinacionais. Parece certamente uma situação complicada. James, obrigada pela presença e por discutir as tendências conosco. Foi um prazer. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por me convidar, Mônica. De nada. Espero te encontrar novamente no futuro. Obrigada. Minha entrevista com James chegou ao fim, mas há muitas outras entrevistas na Dukascope TV. Continue clicando. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.